Ao todo, 5.569 cidades vão ter eleição para prefeito em 2024. E em tempos de internet, infelizmente, ganha destaque quem fala mais besteira e faz gracinha para viralizar nas redes. No entanto, eleição é coisa séria. Por mais que você possa estar desestimulado porque muitos políticos não entregam e não atuam corretamente, ainda assim, é através do voto que alguma coisa pode mudar. Por isso, vamos a algumas dicas para escolher um candidato. Primeiro, conheça o partido do candidato. A ordem que você vai adotar pode variar, mas eu particularmente recomendo filtrar por partidos. Procure saber como atua cada partido e o que cada um pretende. Veja opções que tenham pensamentos próximos ao seu. Por mais que essa parte seja muito ignorada, observar o partido é fundamental para compreender se existe realmente um projeto por trás. Políticos que trocam com frequência, passando por campos de ideais completamente diferentes, normalmente indicam que possuem apenas um projeto pessoal e não de transformação da cidade. É fundamental, inclusive, votar em prefeitos e vereadores que sejam alinhados, afinal, um depende do outro na aprovação de um projeto. Pesquise também o histórico pessoal. Quando se interessar por um nome ou alguns nomes, o primeiro passo é pesquisar o histórico pessoal e político do candidato. Veja o que ele já fez que tenha alguma preocupação com o social. E caso já seja político, busque informações sobre projetos de leis que ele já apresentou. Lembre-se de separar bem os feitos de quem já tem cargo e quem não tem. Afinal, aquele conserto, o jeitinho que foi dado na sua rua, pode ser valorizado, deve, mas é preciso considerar que foi feito com verba pública. Portanto, não foi um favor e fica injusto exigir que quem nunca teve essa verba, nunca teve um cargo político, tenha realizado da mesma forma. A terceira dica é conhecer as propostas. Além do histórico, você deve analisar também as promessas de campanha. E aqui, recomendo observar três fatores. O primeiro deles é considerar quais propostas realmente fazem sentido. Não adianta um prefeito ou vereador prometer construir uma estação de metrô se, em geral, trata-se de uma obra do governo, do Estado, por ser muito cara e por, normalmente, o Estado já gerenciar essa parte do metrô. Não adianta também prometer acabar com a criminalidade se a gestão das polícias está também nas mãos do governador. Fora outras ideias que você pode avaliar e identificar que não tem o menor sentido para um prefeito ou vereador promover na sua cidade. Portanto, conhecer as atribuições de cada cargo é fundamental nessa parte. A segunda delas é identificar as prioridades da sua cidade. Considere candidatos que falem dos problemas reais que você vive no dia a dia da sua cidade. E o terceiro é não cair no conto das propostas que só servem para te usar. Falou em defesa da família? Já desconfie. A expressão é bonita, mas procure saber se essa defesa vai ter realmente um efeito prático no seu dia a dia, para você chegar mais cedo no trabalho, ter mais tempo saudável com a sua família, ou algo do tipo. Antes de votar, você também pode usar o site DivulgaCand. Lá você vai ver informações sobre gastos de campanha, as redes sociais do candidato e também as propostas. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.